Nós estamos hoje na cidade de Lourdes, na França. Venhamos conhecer o Santuário de Nossa Senhora de Lourdes, onde houve as aparições em 1858, a jovem Bernadette, que viu Nossa Senhora vestida de branco com o rosário nas mãos. Após essa primeira aparição, no dia 11 de fevereiro, Nossa Senhora continuou a aparecer a Bernadette. Por mais 17 vezes, em um período de 5 meses. As aparições eram sempre na gruta, onde hoje é o Santuário de Nossa Senhora de Lourdes. Bernadette faleceu em 1897, em decorrência de uma doença que a deixou paralisada e foi canonizada pelo Papa Pio XI em 1933. A cidade de Lourdes é considerada um dos santuários católicos mais importantes do mundo e recebe anualmente cerca de 5 milhões de peregrinos. A cidade conta ainda com um relevante patrimônio cultural, histórico e natural. Bom, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. A cidade de Lourdes é considerada um dos santuários católicos mais importantes do mundo. A cidade de Lourdes é considerada um dos santuários católicos mais importantes do mundo. A cidade de Lourdes é considerada um dos santuários católicos mais importantes do mundo. A cidade de Lourdes é considerada um dos santuários católicos mais importantes do mundo. A cidade de Lourdes é considerada um dos santuários católicos mais importantes do mundo. Vai haver uma missa agora e tem gente de todas as regiões. A multidão. Aí eles colocam, ó, toda região que vem, tem o nome. Muita gente. Hoje domingo, 14 de agosto. Domingo, 14 de agosto de 2022, no santuário de Nossa Senhora de Lourdes, e vai haver a missa das 10 horas. E esses carlinhos azuis são os idosos, pessoas doentes, com deficiência, que vêm para assistir à missa. A multidão. E está chovendo hoje. A multidão. A multidão. A multidão. A multidão. Amém. 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 Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Amém. On se met à Dieu pour prédire votre sélection aussi sur notre Paix et de la dévain de la enfance et de notre Paix. Amém. 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL